Música O Moacir acertando aqui no Botafogo acabou me ligando, né? Aonde a gente teve o prazer e a honra de jogar com ele agora no Tombense E de primeira mão acabei aceitando o convite Cheguei a Ribeirão quarta-feira Comecei a treinar quinta porque meu contrato com o Oeste se encerrou dia 30 agora Que foi quarta-feira Então estou muito feliz de poder participar desse clube aqui Que eu quero agradecer também ao Botafogo por ter aberto as portas Para jogar um campeonato paulista E que nem você falou, já rodei o Brasil inteiro aí Principalmente aqui no interior de São Paulo Jogando pelo Oeste vários anos Então estou muito feliz de poder estar chegando aqui no Botafogo E se Deus quiser com muito trabalho A gente vai conseguir coisas boas aí no campeonato paulista 31 anos, natural de Cianorte no Paraná Como você disse, 5 anos no Oeste Para aquele torcedor, ano passado o torcedor viu você jogando duas vezes contra o Botafogo Tanto lá em Tombos, o jogo foi transmitido aqui para Ribeirão Preto Depois do jogo aqui também no Estádio Santa Cruz O pessoal te viu ao vivo, vamos assim dizer Mas para aquele torcedor que não conhece a sua carreira Fala um pouco dos clubes que você passou Comecei no Cianorte, aí depois em 2008 fui emprestado ao Oeste Já passei pelo Vasco também em 2009 Em 2010 retornei ao Oeste, onde o Oeste acabou comprando meu passe do Cianorte Em 2010 também joguei no Sport, depois joguei no Havaí Joguei no Vila Nova em 2008 São Caetano em 2010 também, Série B Então já passei por vários clubes aí, como você falou, do interior paulista O torcedor aí já, com certeza, já conhece o Fernandinho, sabe das características Inclusive na Série C desse ano a gente acabou jogando contra o Botafogo Onde a gente lá ganhamos de 3x1, fui muito bem no jogo E aqui a gente acabou perdendo de 1x0 Então estou feliz, o grupo me recebeu bem Já conheci alguns jogadores Até de jogar junto com o Neneca no próprio Oeste Já conheci o Serginho, o próprio Bileu Que vai chegar ainda, que não acertou ainda a sua contratação Então estou muito feliz e espero fazer um grande campeonato paulista do ano 2017 Fernandinho, nos últimos anos o Botafogo vem sempre fazendo bons campeonatos paulistas Esse ano foi um ano um pouco atípico das campanhas que o Botafogo vinha fazendo Sempre classificando para a Série D, quando era necessário Classificou duas vezes para as quartas de final Liderou o seu grupo em uma ocasião, em 2014 Botafogo, a torcida, a cidade, a imprensa, o Estado Espero que o Botafogo repita essas campanhas Você chega também um pouco pressionado Sabendo que tem que fazer um bom trabalho no Botafogo Você também jogou no Palmeiras, jogou no Oeste, Série B Também já está acostumado a buscar metas importantes Eu sei da trajetória do Botafogo Essa trajetória vencedora Estou preparado Assim, eu como grupo também estou preparado A gente espera fazer um grande campeonato paulista Esse ano o Paulistão foi meio diferente Foi meio complicado, onde caiu seis clubes Ano que vem, lógico, vai diminuir quatro E vão cair só dois Então estou preparado Espero que a torcida compareça para nos apoiar E com a força do grupo a gente tem tudo para fazer um grande Paulistão Obrigado, Fernandinho Seja bem-vindo ao Botafogo Que você consiga nesse Paulistão Já que o seu contrato inicial vai até o Paulistão Possa demonstrar um bom futebol, ajudar o clube E quem saiba renovar o seu contrato para a Série C do próximo ano Com certeza O pensamento é de ficar depois para a Série C Mas a princípio a gente fez contrato até o final do Paulistão Espero que a gente conquiste coisas boas nesse campeonato Se Deus quiser